fala aí pessoal e esse é mais um vídeo pra vocês que curtem grafite galera esse vídeo aqui vou trazer pra vocês aqui um recorte do último vídeo que foi o estudo de letra mas eu vou mostrar pra vocês uma parte que sem edição totalmente feito de ponta a ponta todo o processo criativo da confecção do efeito background tá o contorno e os efeitos do outliner então depois de assistir o vídeo coloca aqui nos comentários fala pra mim que vocês acharam que vocês acharam esse tipo de formato né esse estilo de vídeo mais cru mostrando todo o processo criativo desde o início até o fim e vamos para o vídeo aí Vamos lá. 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 Vamos lá.